Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Jaqueline e bem-vindos à nossa aula de inglês. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Olá, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da língua inglesa, ok? Vamos aprender um pouquinho sobre esse fundo histórico, de como a língua inglesa se formou, o que aconteceu, quais foram os marcos importantes em toda essa história da língua inglesa, ok? Então vamos lá. Antes da gente iniciar, vamos fazer alguns questionamentos que levem nós a pensar um pouquinho sobre essa questão de construção de idiomas. Before we start. Como os idiomas que existem hoje surgiram? Você já parou para pensar nisso? Como é que a língua surgiu? Como apareceram tantos idiomas? Porque existem hoje milhares, né? De idiomas, dialetos, enfim. Como eles existiram? Será que um idioma pode ser criado da noite para o dia? Eu decido criar hoje um idioma. Eu quero hoje que aqui no meu país se fale apenas um idioma novo que eu vou criar. Será que funciona assim? Bom, à medida que a gente analisar a história da língua inglesa, pensem nesses aspectos, né? Para que vocês possam entender melhor aí como é que funciona esse sistema. Então vamos lá. Bom, toda a história da língua inglesa, tudo o que aconteceu para que a língua inglesa se formasse foi dividido em três pontos, né? Em três fases. Que em inglês é conhecido como Old English, Middle English e Modern English, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar falando sobre essa primeira fase que é o inglês antigo. O inglês antigo aconteceu entre 450 e 1100 DC, que é depois de Cristo, né? O que aconteceu nessa fase aí? Lembrando também, sempre pessoal, tenham em mente também que cada fase da língua inglesa houveram marcos, ou seja, acontecimentos principais que marcaram aquela fase, certo? Então tentem ficar atentos a esses marcos aí. Então o que marcou essa primeira fase, essa primeira fase do inglês, que é o inglês antigo, foi a invasão das três tribos germânicas, que eram os anglos, os saxões e os jutos, conhecidos como anglo-saxões ou migração dos anglo-saxões, né? Eles invadiram a Grã-Bretanha. Observem comigo na tela aí que vocês estão vendo um mapa, né? Tem um mapa lá em cima da Grã-Bretanha, mostrando essa junção, né? O que era a Grã-Bretanha? A aliança entre alguns países, né? Esses países eram a Escócia, a Inglaterra e o país de Gales. Então era conhecido como Grã-Bretanha. Então essas três tribos, que eram os anglos, saxões e os jutos, eles invadiram a Grã-Bretanha, né? Atravessaram o mar, como vocês observam nessa imagem aí. Eles saíram lá de onde eles viviam, atravessaram o mar do norte e invadiram a Grã-Bretanha. Por que essa invasão foi tão importante? Bom, lembrem-se sempre que essa invasão de terras era muito comum, né? Por quê? Porque quanto mais terras, quanto mais território um reino conquistava, mais forte ele se tornava. Então essa invasão era comum antigamente. E o que também era comum acontecer? Quando essas pessoas invadiam o outro território, acontecia ali uma fusão de muita coisa. Entre elas, a cultura, né? Se fundia uma com a outra, querendo ou não isso acontecia. E também o idioma, a língua. E assim iam se formando novos dialetos e até novos idiomas. O inglês não foi diferente, aconteceu a mesma coisa. Então com essa invasão, quando os anglo-saxões invadiram a Grã-Bretanha, aconteceu essa primeira junção. Por quê? Observem aí. Aquelas três tribos que invadiram a Grã-Bretanha falavam uma língua germânica, também conhecida como protogermânico. E as pessoas que moravam lá na Grã-Bretanha falavam celta, que era a língua romana, certo? Então quando eles invadiram, houve aí essa primeira junção de idiomas. Pessoal, a gente não está falando de uma junção que aconteceu hoje, tá? Ah, eles invadiram e hoje mesmo aconteceu. Não. Observem o período de tempo que se passou entre esse acontecimento. Durou de 450 a 1100. Então foi muitos anos, muitos anos. Então não aconteceu da noite para o dia, ok? Mas aconteceu, houve essa junção. Então essa junção desses primeiros idiomas, né, do protogermânico e do celta, claro que existem outros dialetos também envolvidos, essa junção ficou conhecida como o inglês antigo. E já nessa primeira junção, mais da metade das palavras que a gente conhece hoje do inglês, já existiam nessa fase, ok? É claro que passou por alguns aprimoramentos. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Chegamos agora no inglês médio. O que que marcou o inglês médio e o que aconteceu? Bom, essa fase do inglês médio, ela ocorreu de 1100 a 1500. E ela foi marcada pela invasão do duque, né, que era o duque Guilherme, também conhecido como o conquistador. Vocês podem observar pela imagem aí que ele era conquistador apenas de terras. Então ele conquistava muitas terras e ele conquistou a Inglaterra. Ele invadiu a Inglaterra. Quem era esse duque? Esse duque, ele era francês e veio da Normandia, que era parte da França moderna. E aí o que aconteceu? Tivemos novamente um grande marco nessa fase do inglês médio, que foi a junção de mais um idioma àquele que já existia. Então nós tínhamos lá a primeira junção do protogermânico e do celta, né, que formou o inglês antigo, e agora foi adicionado o francês nessa língua. Por quê? Porque o duque, quando invadiu a Inglaterra, ele disse que, a partir daquele momento, a língua oficial da Inglaterra seria o francês. E aconteceu agora uma divisão de classes linguísticas. Então essa divisão foi que as pessoas mais ricas, né, aquela classe de nobres, dos travadores, da nobreza, essa classe falava o francês, que era a língua imponente da época, era a língua dominante. E aquelas classes mais baixas, né, a ralé, os escravos, enfim. Esse pessoal ficou falando o inglês, porque o inglês nessa época ainda estava em construção e era um dialeto. Então houve essa divisão aí de classes linguísticas e essa divisão foi muito importante na fase da língua inglesa, ok? Chegamos agora ao nosso inglês moderno. O inglês moderno, pessoal, ainda não é o inglês de hoje, certo? O inglês moderno ainda é uma fase de construção da língua inglesa. Porém, essa é uma fase um pouco diferente. Por quê? Porque agora o inglês já estava acertado, só que ele começou a passar por alguns refinamentos para se transformar em idioma. Então nós tivemos muitos marcos. A primeira coisa que marcou essa fase do inglês moderno foi a grande mudança vocálica. A grande mudança vocálica, ela foi uma revolução na pronúncia da língua, porque houve uma mudança, né, nessa questão de pronúncia. As vogais que tinham um som mais longo começaram a ser pronunciadas com um som mais breve, mais curto, né? Outros acontecimentos importantes também. A imprensa foi inventada, né, vocês observam na imagem aí, a primeira bíblia que foi impressa nesse formato de impressora, né? E isso trouxe padronização para a língua inglesa. Por quê? Porque mais publicações, mais livros foram impressos, o inglês assim se difundiu, porque o livro ficou mais barato e mais pessoas poderiam comprar, mais pessoas aprenderam a ler e, consequentemente, mais pessoas aprenderam o inglês. Outra coisa que foi importante, que também marcou essa fase, foi a publicação do primeiro dicionário em inglês, em 1604. Por que a publicação do dicionário é tão importante? Bom, porque quando o dicionário foi publicado, isso significa que a língua já estava acertada. Então, a questão gramatical, a questão de pronúncia, já estava tudo acertado. E a partir da publicação desse dicionário, foi um marco, então, aí para a língua inglesa, ok? Bom, esse foi o inglês moderno. E hoje? O inglês de hoje? Lembra agora que nós passamos aí desde 1450 até 1800, que foi a última fase da língua inglesa. Então, observem aí quantos anos se passaram para que esse idioma, que lá no princípio nem existia, foi juntando algumas línguas, alguns idiomas, alguns dialetos para poder virar um idioma oficial. Como o inglês passou, então, de um idioma que nem existia ou de um idioma que era falado pela classe mais pobre para um idioma que é dominante no mundo? Bom, isso aí, tivemos alguns pontos, aspectos importantes para que isso acontecesse. O inglês hoje, a gente vê que ele tem força. Observem comigo na tela aí. Algumas coisas que colaboraram para que isso acontecesse foi a ascensão do Império Britânico, né? Que teve muita influência e poder em vários lugares do planeta. Das colônias britânicas é que surgiu os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos ascendeu aí como potência mundial e fez com que o inglês ganhasse força e influência. Então, o inglês foi ganhando espaço cada vez mais acirrado e hoje é conhecido como o idioma mais falado no mundo, mais conhecido no mundo. É uma língua franca, né? Então, a gente pode observar esses detalhes. Lembrando também daqueles detalhes que eu pedi para vocês observarem. Então, se eu perguntar para vocês novamente, e aí, será que eu consigo criar um idioma da noite para o dia? Será que está no meu querer? Será que é fácil? Será que eu posso criar agora? Então, nós observamos pela história da língua inglesa que essas coisas acontecem de forma natural. É um processo natural que ocorre, né? Então, as línguas, elas não são línguas mortas. Elas estão sempre em constante evolução. Está sempre surgindo novos termos, novas palavras, né? Isso só acontece com o tempo. Certinho? Bom, espero que vocês tenham prestado bastante atenção, porque agora a gente vai fazer uma atividade. Então, it's activity time. É a hora da nossa atividade. Vamos lá. Na primeira pergunta tem Quais são as três fases em que se divide a língua inglesa? Bom, então, toda a história da língua inglesa que nós aprendemos hoje, eu falei para vocês que ela se divide em três partes ou três fases. Lembra que fases são essas? Espero que sim. Então, vamos lá ver a resposta juntos. Bom, inglês antigo foi a primeira fase, né? Que ocorreu de 450 a 1100. Inglês médio, que foi de 1100 a 1500. E o inglês moderno, de 1500 a 1800. Então, toda a história da língua inglesa se divide nessas três fases, ok? Agora, falando dessas três fases, será que você consegue citar pelo menos um acontecimento importante em cada fase da formação da língua inglesa? Foi bem destacado na nossa aula de hoje, né? Cada marco, o que foi mais importante ali naquelas fases. Acredito que vocês estão lembrados. Então, vamos lá. Bom, o que aconteceu lá no inglês antigo? Uma das coisas que marcou foi a invasão das três tribos germânicas, né? Lá na Grã-Bretanha. E houve, então, a primeira influência linguística, que eram as línguas germânicas que se fundiram com o Celta, que era uma língua romana. E formou, então, esse primeiro inglês, que foi o inglês antigo. Lá no inglês médio, o que marcou foi a invasão do duque francês, que era o duque Guilherme, né? Também conhecido como William. Ele invadiu a Inglaterra e levou com ele o francês. Então, houve mais essa influência da língua francesa. Houve também aquela divisão de classes, né? Quando o francês ficou sendo falado pelas línguas, pelas pessoas mais importantes. E o inglês, que era uma língua informação, começou a ser falado apenas pelos pobres, né? Por decreto do rei. E, por último, o inglês moderno. O que mais marcou essa fase do inglês moderno foi a grande mudança vocálica, que foi aquela mudança de pronúncia, né? As vogais começaram a ser pronunciadas com som mais breve, mais curto. E isso transformou aí a língua inglesa. Além de outros detalhes, como a inversão da imprensa, como a publicação do primeiro dicionário lá em 1604. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo como tarefa para vocês fazerem mais pesquisas sobre a história da língua inglesa. A nossa aula hoje foi bem resumida. Você pode pesquisar mais detalhes e fazer anotações, ok? Também não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para assistir essa aula quantas vezes quiser e ter acesso a mais conteúdos. See you next class! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti